O Globo Esporte de volta agora para falar do Corinthians, que tenta hoje a quarta vitória consecutiva no Brasileirão e vai enfrentar o Corinthians. Geralmente é assim, véspera de jogo, Tite não esconde quem vai ser titular, mas não permite imagens. Ontem, ele nem precisou pedir para não gravar. Os titulares simplesmente não apareceram no gramado. Culpa do desgaste físico. Os resultados dos exames feitos após o clássico ficaram prontos ontem após o treinamento. E assim, escalar o Corinthians é pegar o campinho e encher de pontos de interrogação. Quem vai jogar? Ainda não sei quem vai jogar também, né? Até o pessoal que jogou não veio para o campo, mas eu não sei ainda também quem vai entrar. Tite vai preservar os titulares mais desgastados para evitar lesões. O Wendel e Bruno Henrique são dois nomes que devem aparecer entre os reservas. Wilson é outro que não joga porque está machucado. Assim, Pedro Henrique, de 20 anos, vai ser titular do time. Walter está bem e está escalado pelo Tite. São três vitórias seguidas do Corinthians sem nenhum gol sofrido. Com isso, com o emocional, que o emocional deles vai estar bem alto. Sabe que pode ser o que a gente pensa, que eles vêm segurando mais a defesa, como o Santos também veio. Então, a gente tem que trabalhar bem a bola do jeito que a gente fez no último jogo e tentar furar o bloqueio.